Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de arte hoje? Nós vamos fazer uma pintura diferente, uma obra de arte utilizando bolinhas, tintas e uma caixa de papelão. Nós vamos precisar também de folhas brancas. Nós vamos pegar então e colocar tintas aqui, ó, só no cantinho. Quanto mais tintas coloridas vocês utilizarem, mais legal vai ficar a nossa obra de arte, tá bom? Então, é só colocar as bolinhas e ir girando assim, ó, que as bolinhas aqui vão fazer a pintura. Olha só, gente! É só retirar a folha. Minha pintura com bolinhas. Olha, gente, como é que fica a minha obra de arte. Essa foi a atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau!